hum, manguinha boa, né? vai ficar tudo labuzado oh, manguinha gostosa hum olha que delícia hum quer dividir, não? já tá ficando labuzada, né? é, já tô ficando com vergonha ficando labuzada de manga olha que delícia hum hum quero um pedacinho ai, que cheirinho bom hum ai, dá até a linha na boca é olha que delícia mas é gostoso pegar a manga assim com a mão comer assim que nem criança mesmo, né? hum sempre escuro hum manguinha boa hum nossa, é assim de chuchu palanga mesmo tá toda amarelinha já da boca de volta da boca da tchauzinha tchau 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 tchau